E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lardas Mobile e hoje nós vamos mostrar algumas atualizações de conta, mas principalmente sobre esse evento 1 mais 1, né? Então, cupom em dobro ou 1 plus 1 ou 1 mais 1. Então, quando você compra um baú, uma oferta aqui, você ganha outro igual. Então, é nessas horas que eu recomendo vocês darem uma upada, principalmente no set de caça, né? Eu nem ia upar porque meu set de caça aqui já tá bom, né? E pra poder subir mais ainda, eu mesmo comprando baú de caça, eu acho que eu vou conseguir upar só 1 ou estourando 2 e olha lá, entendeu? Eu não tô assim com tanta sorte, né? Mas eu acho que vale a pena porque os últimos dois eventos de cupom em dobro não tava aparecendo o set de caça nem a pau, né? O baú, né? De caçador de monstros, né? Aí, ontem ele começou a sair novamente, né? Então, tem esses baús aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês qual que vale a pena. Esse aqui, astralite, não vale a pena. Eu acho que não vale a pena porque é aqueles itens que você, ainda do mítico, você consegue melhorar mais ainda. Então, é coisa inútil, eu não faço, não. Esse aqui é recurso e dois tomos arcaicos, uma bosta. E mais, o que que é isso? Gema. Ah, pra que, velho? Gema, pra mim tá sobrando gema, né? Pra mim. Ah, o que mais? Esse aqui, esse aqui, tem gemas e recursos e esses itens raros que, tipo, pra você ganhar sem quase impossível, né? Então, não. Esse aqui, ó, estrelas sagradas, mas, cara, também tem bastante estrelas. Ah, tem acelerador. Esse até que é mais ou menos. Esse aqui, esse aqui, né? Tipo, você ganha o select token, né? Pra... Né? Esse aqui não vale a pena também porque você consegue comprar, né? Com gema. Esse aqui, tomos arcaicos, tomos arcaicos até que vai. Mas, esse aqui, pra ter 75, assim, 75, tipo, não vai fazer nem cócega, né? Tem uns aceleradores, acho que vale a pena, né? Mas, cara... Ah, tem aqui o baú de caça, mas esse aqui só vem 15. E outros aqui, ah... Cara, não sei, cara. Eu acho que não. O baú do campeão, tipo, tô nem aí, não vale a pena. Pra você botar uns 7, você tem que botar muita grana, então... Esse aqui também é um baú que não vale a pena. Aí tem esse aqui, 7 de caça, que eu vou comprar. E esse aqui, né? Tipo, ó, esse até que vai, né? Tipo, ó, 250 de tomos arcaicos até que vai. Alguns itens raros, né? De cada monstro até que vai. Que é mais chance de você pegar item comum do que lendário. Esse aqui, mais ou menos. Esse aqui, fortuna. Ah, estrela sagrada. Pô, você ganha com familiar, cara. Não precisa. Eu tenho um monte de estrela sagrada acumulada, que eu vou gastar no próximo festival de guildas. Ou o próximo zé vem. Esse mais ou menos. É, mais ou menos. Mais ou menos. Cadê? Esse aqui, joia. É, até que vai, mas tá muito caro pra 109 reais. E alguns baúzinhos. Ah, mais ou menos, cara. Mais ou menos. Esses baú, tipo, baú de monstro. Tudo bem, é que você ganha, mas esse aqui... Você ganha esse aqui fazendo festival de guildas. Então, é só ter paciência que você consegue ganhar, gente. Não precisa. Ah, bruxa boneca. Tá, você ganha 10 desse aqui. Mas esse aqui, pra você deixar no dourado, meu, você vai ter que... Comprar muito pack disso aqui. Então, herói pago. Eu não invisto em herói pago. Blackwing. Familiar de blackwing. Mais ou menos também. Não tenho pressa. Ainda nem tô. Esse aqui, steam path. Que é pra você fazer os lunitas. Pra fazer T5. Ah, mano. Tipo, eu tô nem esse aqui também. Pra mim não faz diferença nenhuma. Né? Ah, saber of fang. É, mais ou menos também. É, acho que vale a pena mais você conseguir esses itens raros. Fazendo aquele extravaganza, tá? Recurso, mais ou menos. Ah, 4 e pouco. Isso aqui, pra você fazer lunitas. Tipo, whatever. Isso aqui. Ah, isso aqui vem uns baús, mas também, mais ou menos, cara. Mais ou menos. Esse aqui, pra você upar o seu castelo. Ah, meu já tá no máximo. Então, tipo... Não faz tanta diferença. Esse até que vai, esse herói. Vamos ver. O que ele tem de bom? Ó, ele é pra infantaria. Ó, o máximo só dá 10%. Ah, ele dá pra você fazer o lunita. Mas, cara, mais ou menos. Mais ou menos. Né? Vamos lá. Oh. Esse parece interessante. Ah, 50 e pouco. É... Mais ou menos também. Não, isso é até que vale a pena, ó. Vem bastante. Mas, você não vai conseguir ganhar esses itens raros. Você vai acabar ganhando essas bostinhas aqui, né? Que você tem bastante. Então, eu acho que não vale a pena. Ambares também. Não vale a pena. Mais ou menos. Esse aqui. Esse aqui. Oh. 100 reais. Você ganha o baldo do caça. Mas, vem 100. E, olha lá, entendeu? Eu prefiro pegar o balde caça mesmo. O set de caça. Esse aqui. A itens aqui. Mais ou menos também. Isso você ganha. O set de caça. O set de caça. Ah, ela até que... Vamos ver. Exército, infantaria e cavalaria. Até que vai, né? Mas, até se deixar no amarelo mesmo, você também vai gastar bastante. Então... Eu não invisto em heróis pagos, né? Esse aqui também. Cara, pra 27 reais. Mais ou menos. Esse aqui também. Garganto, ó. É, também. Esse é... Ah, não sei, cara. Eu não sou de gastar pra pegar esses baús. De monstro. Porque você ganha caçando monstro ou fazendo extravaganza, né? Ah, de você juntar patos também. Não precisa. Ah, esse aqui também. 10 reais, mas... Whatever. Entendeu? Lunitas. Esse... Esse se você tiver T5, talvez valha a pena. Talvez, entendeu? Porque qualquer bosta que eu tinha pra você curar, você precisa de bosta de Lunita, entendeu? Então... Mas eu não tenho T5, então pra mim também não é prioridade. Esse aqui também, mais ou menos. Caraca, meu. Não para, hein, esse negócio. Esse é da abelhinha. Big guy. Vamos ver. A construção. Isso aqui pra mim não serve mais porque toda a minha construção tá masterizado. É, esse aqui é pra infantaria, né? Mais ou menos. Petite Devil também. Tipo, eu tenho. Mas pra deixar no amarelo também vai demorar pra caramba. Vale a pena por causa da pesquisa, né? Mas... Também. Artifato. Ah, também. Painal. Como assim? É de grátis? Tá? Então é isso. Então eu vou comprar o... Cadê? 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 Inclusive eu comprei também na minha conta secundária. Então vocês vão ver o up que eu já já vou dar, né? Cadê? Ô, Curcus, cadê o site de caça? Esse aqui, né? Ah, eu vou comprar aqui, gente. Eu vou gastar o cupom. O cupom em dobro, né? E é lógico que, tipo, eu vou dar uma cortada no vídeo porque eu vou ter que colocar os dados do meu cartão, né? Então eu vou usar aqui o cupom, gente. Então eu já volto aí com o vídeo, ok? Né? Já volto aí. Voltando aqui a... Gameplay depois de comprar aqui o... Cupom em dobro! É! Compramos aqui o baú do caçador. Né? E ganhamos mais um. Bão de caça. É! Que beleza! Que beleza! Né? Então eu já vou abrir o baú pra vocês. Eu aproveitei também pra comprar na minha conta secundária, né? Geralmente eu não faço isso, né? Eu ia focar só na principal. Mas a secundária, ele tava muito pra trás, né? E festival de guilda, os caras dão muita miséria, né? De baú, né? Então eu queria pelo menos completar o set. Então deixa eu mostrar, né? Da minha secundária. Deixa eu colocar. Essa aqui é a minha principal, ele tá com dois amarelos, um lilás e azul, tá? Tá? Esse é o que tá na minha principal, tá? A minha secundária, ele tá assim. Então o set ali não tá completo, né? Então eu tava querendo botar um set completo e tirar desse branco, entendeu? Esse item não é do caçador de monstros, né? Então eu vou, com o set que eu também comprei aqui na minha conta secundária, eu vou forjar aqui os itens e botar, sair, tirar desse branco e botar alguns no azul, entendeu? Então eu também já vou, já vou upar e já vou mostrar aqui pra vocês, né? Então vamos agora primeiro focar no principal, né? Que é abrir o baú. É, vamos aqui. Vamos abrir o nosso baú de caça. Vou abrir 26. Eu vou abrir de 20 em 20. Ah, meio pouco foguinho e 4 joias no comum. Eu não gosto desse aqui no azul, meu. Pô, não veio nenhum lilás. Eu quero foguinho. Foguinho. Hã? Mas não foi dessa vez. Vamos abrir mais 20. Olho no lance. Ah, não veio nem um foguinho. Uma joia no verde. Cara, eu tô com azar aqui da P, hein? Vamos foguinho. Foguinho, foguinho, foguinho. Nenhum foguinho. Filho da mãe. Caraco, mano. Caraco. Eu não vou poder upar nada. Acho que eu vou poder upar só um berrante ali e lá. Caraco, ferrou, velho. Ferrou. Ah, essa bostinha também no amarelo. Um foguinho no comum. Agora é pra fazer mais suspense. 10. Agora o último os 10. Ah, cara. Ele tá achando que eu não vou conseguir upar nada. Filho da mãe. Nossa, eu vou xingar tanto, cara. Eu vou xingar tanto se eu não consigo upar nada. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Sério. Sério, velho. Putz. Ah, mano. Tá de brinque. Eu não vou conseguir upar nada. Nenhum berrante. Holy f... Sério. Nenhum berrante, cara. Caralho, velho. Eu comprei o baú pra não upar nada. Cara, eu vou xingar esse jogo, meu. Caralho, velho. Eu não vou comprar mais, cara. Não vou comprar mais. Opa. Caraco, mano. Caraco, mano. Olha. Nossa. Azul. Esse aqui. Também falta de um foguinho no azul. Né? E esse aqui? Esse aqui. Esse aqui precisa de um foguinho no amarelo. Cara, não conseguiu upar nada. Caraco, não deu. Não deu, velho. Não deu. Cara, é sério. Eu não compro mais. É sério. Eu comprei. É quase que fosse dois baús. Porque eu comprei em dobro, né? E eu não consegui upar nada. Deixa eu upar esse do mecatrógeno aqui. Mas é deprimente. Deprimente. É deprimente, gente. Não deu pra upar nada, cara. Ó. Vocês podem ver aqui o meu set aqui de caça. Da minha secundária. Eu vou upar e vou acelerar. Depois eu já mostro pra vocês como ficou. Depois de eu abrir os baús e fazer aqui o melhor ao set, tá? Então já aguardem aí que eu já gravo aí. Espera um pouco. Voltando aqui a game play, né? Deixa eu ver a parte de joias, tá? Que eu esqueci de pôr. Eu acho que não vai dar pra colocar alguma coisa, né? Mas vai que, né? Pelo menos joia. Vamos aqui, ó. Joia. Ó. Joia. Vou conseguir colocar mais uma joia aqui. Que tá no roxo. Eu vou colocar no... Cadê, 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 cadê? Sete de caça. Né? Eu vou colocar onde? Deixa eu ver. Ó. Vou colocar nesse aqui. Vou colocar mais uma joinha. Pelo menos vou conseguir colocar uma joia nessa bosta aqui. Então eu vou colocar uma joia que tá no lilás para aqui no set. É. Então pelo menos quatro joias aqui no set. Pelo menos eu aumento alguma coisa. Eu vou ter 15% a mais de velocidade. E deixa eu mostrar pra vocês a novidade, tá? Ó. Esse aqui é minha secundária. É. Agora eu melhorei aqui. Tava no azul. Agora tá no... Tá no lilás. Desse verde ele tá no azul. Né? Esse aqui tava no branco. Coloquei no verde. Esse aqui praticamente que não tinha. Então mas eu consegui colocar no verde. Esse aqui também no verde. Dava pra upar. Né? Dava pra upar. Ou esse. Ou esse. Ou esse. Eu tive que optar. Mas optei pela armadura. Porque a armadura ele dá mais dano. Dano de ataque. Né? Ao monstro. Bônus de ataque. O dano era 7%. O capacete dava... 4%. Esse dava 1.8. Né? Então eu foquei no dano. Então eu melhorei isso aqui, tá? Então acho que... Esse aqui já tá bom. Eu não vou... Eu não vou botar mais nenhum centavo assim. No... No 7 de caça. O resto... Que for upar. Vai ser no... No... Botei uma joia aqui. Eu não consegui upar nada. Entendeu? Então... Agora eu não vou botar mais... Nenhum putostão nesse... Nesse jogo. Porque ele me trollou. Legal. Pelo menos... Se tivesse pelo menos... Upado um item. Até que vai, né? Mas cara, nada. Nada. Se tivesse botado essa... Essa bostinha aqui no amarelo. É ficar satisfeito. Mas não... Não deu pra upar nada. E olha que eu... Peguei dois baús. Dois baús. Né? Então... Cara, tô... Tô decepcionado nesse evento 1 mais 1. E... Mano, dá licença. Mandar de xingar o mundo, né? Mas... Fazer o que? Então é isso. Né? Espero que vocês gostem dessa gameplay, né? Que vocês possam estar aproveitando esse... Evento 1 mais 1. Pra você puder... Upar... Os seus... Seus sets. Ok? Então é isso. Mais um bom... Segundão pra vocês. Uma boa semana pra todos. De todos vocês. Valeu! Valeu!